No quadro emprego de hoje nós vamos falar sobre o seguro desemprego. Um país tem hoje mais de 13 milhões, quase 13 milhões e meio de desempregados. Esse benefício é um dos mais procurados por quem está fora do mercado de trabalho. Dá só uma olhada. Juliano está desempregado há dois meses. Enquanto tenta voltar ao mercado de trabalho, o ex-metalúrgico corre atrás do seguro desemprego. Pelos próximos meses, o benefício vai ser fundamental no orçamento da família. Eu vi aqui que são cinco parcelas. A primeira já vai cair dia 31 de maio. É um dinheiro que vem para ajudar até conseguir algo mais definitivo, mais fixo. E não é só para ele que o auxílio vem em boa hora. Para segurar as pontas enquanto novas oportunidades não aparecem, muita gente aproveitou um mutirão realizado pela Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba para tentar o benefício. Afinal, num país com 13 milhões de desempregados, essa é a solução temporária que ajuda muitas famílias. É importantíssimo. O seguro desemprego garante, nesse período que a pessoa está desempregada, o sustento da família, a comida da família. E também dá a oportunidade da pessoa, inclusive, se qualificar profissionalmente e procurar uma nova vaga no mercado. Benefício garantido pela Constituição Federal, o seguro desemprego tem por objetivo dar assistência financeira aos trabalhadores desempregados sem justa causa. De acordo com o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED, mais de 80 mil pessoas foram mandadas embora de seus empregos só no primeiro trimestre deste ano no Paraná. É o caso do Jonathan, que foi demitido em março da loja onde trabalhava. Ele também se cadastrou no mutirão e deve receber o auxílio pelos próximos cinco meses. É uma mão para você conseguir se reerguer do zero, praticamente, e seguir outro caminho, outra carreira. Isso é um dinheiro que vai ajudar com faculdade, com os estudos que a gente tem que terminar. Para os que se encontram na mesma situação que ele, o rapaz aconselha. Tem que correr atrás, porque se você ficar sentado esperando alguém te chamar, é difícil. Então, quanto mais você persistir, mais você vai ter chance de conseguir. É, tem que persistir, porque nós estamos aí com um tempo médio muito alto para voltar ao mercado de trabalho. A gente está aqui no estúdio do Paraná Noir com o gerente da agência do trabalhador aqui da nossa capital, Rafael Santos. Rafael, bom dia, obrigado pela tua presença mais uma vez. Bom dia. Agora, o que a gente pode fazer? Quais são as regras para o seguro-desemprego? Porque muita gente ainda tem dúvida. Perfeito. Então, o trabalhador que tem direito ao seguro é o que foi desligado, sem justa causa. E aí nós temos alguns critérios, principalmente com relação aos meses. Então, a primeira habilitação, o trabalhador tem que ter 12 meses trabalhados nos últimos 18. A segunda habilitação, 9 meses trabalhados nos últimos 12. E a partir da terceira, ele precisa só ter 6 meses trabalhados. A partir de 3 meses. Então, assim, para eu pegar a primeira vez o seguro-desemprego, eu tenho que ter trabalhado um ano. Um ano, exatamente. Na segunda vez, 9 meses. E depois, depois de 6 meses. A partir da terceira, 6 meses. E qual é o valor médio que as pessoas recebem? Tem a ver com o tanto que elas recebiam? Uma média? Quanto tempo? Como é que é? Isso. O mínimo é 998, o salário mínimo nacional. E o máximo, o teto, hoje está em 1.735,29. Por quanto tempo a gente recebe o seguro? De 3 a 5 parcelas. Depende muito do tempo que o trabalhador ficou na empresa. Agora, como é que a gente faz? A gente vai até a agência do trabalhador para fazer isso, agenda. Como é que é esse atendimento? É, hoje em Curitiba, região metropolitana, nós estamos trabalhando com o agendamento do seguro-desemprego. Então, o trabalhador, ele pode acessar o nosso site, que é o www.trabalho.pr.gov.br. Lá ele consegue fazer o agendamento do seguro, escolhendo a data e horário. Lembrando que todos os dias, 8 horas da manhã, nós abrimos a agenda. E aí, está muito tranquilo, tanto que a pessoa pode agendar já para o dia seguinte. Isso realmente tem facilitado bastante a vida do trabalhador. Deixa eu conversar com a Thaís Santana, colocar ela nessa roda de conversa aqui, porque a gente sabe como é que é esse negócio. Os empresários precisam recuperar a confiança, os governos precisam fazer a sua parte. Aqui eu não estou falando de governo, tá? Toda crítica que eu faço, eu não pessoalizo. Eu critico fatos. Porque eu acredito, obviamente, que as pessoas representam os governos, mas eu não critico pessoas. Eu critico aquilo que é feito ou que deixa de ser feito. Thaís, não tem essa, a gente precisa recuperar a confiança e isso parte muito do governo, todos os especialistas sabem disso. Você está aí nessa fila em Campo Lago, já conversou com gente que está no seguro-desemprego. A situação realmente é preocupante. Muito preocupante. Vamos dar mais uma conversada aqui com o pessoal. Seu nome? Lilian. A Lilian está há 4 anos desempregada. 4 anos. E aí você lá atrás foi despedida do trabalho? Como é que foi? Sim. Recebeu o seguro-desemprego? Sim. Recebeu? E depois acabou? Daí como é que se vira? Daí a gente vai se virando fazendo os bicos, né? Aham. É assim que a gente... E prioriza a conta? Você faz bico do quê? Ah, a gente trabalha de diarista, babar, qualquer coisa que chamar. Não tem, não tem erro. Não tem, qualquer coisa. Estamos topando porque tem que sobreviver. Tem. E aí como é que faz com as contas? Prioriza? Ah, a gente paga uma, deixa outra, paga o principal, né? Porque não dá pra pagar tudo, né? Não dá. Daí ele também... Fica desempregado também? Estou desempregado há 4 anos. O casal desempregado? Casal desempregado. 4 anos. E daí como é que vocês se viram? Eu trabalho com jardinagem. Daí volta e meia. Daí volta e meia a gente... Mas não é sempre que tem também. Não, a gente prioriza as contas mais básicas da casa, né? Vocês têm filhos? Temos. Tem uma de 7 anos. 7 anos? Uma idade que faz de crescimento e aí pede as coisas. Como é que é pros pais? Bem difícil, né? Dói. Dói. Dói porque não tem como dar. Não tem. A gente tenta o máximo, né? Mas tem que pagar as contas ali. Tem que pagar. Aluguel. 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 Tá certo. Agora tá o casal aqui tentando uma das 180 vagas? Sim. Tentando. Deus ajuda. Tá certo. Muito obrigada. Boa sorte pra vocês, tá? São situações recorrentes que a gente vê, né, Rivaroli? Só passar pela fila aqui, a gente tem histórias e mais histórias de pessoas que estão aí buscando uma oportunidade há muito tempo. Viu só o casal, há quatro anos desempregado. Nossa, é muito tempo, né? Esse tempo médio é que nos chama a atenção. Agora, Rafael, pra pedir o seguro-desemprego, né? Depois do terceiro, as pessoas já não podem pedir mais, mas há cursos de qualificação, é oferecido isso? O governo faz essa parte, ó, você pode pegar o seguro, mas também passa por uma requalificação. Como é que tá funcionando isso hoje? Na verdade, o recurso do seguro-desemprego, ele é muito pra realmente a pessoa tá se qualificando. Então, ele pode, lógico, eles acabam também utilizando como uma certa renda até um certo período, mas se ele conseguisse separar um recurso pra fazer essa qualificação profissional, a facilidade que ele tem pra entrar de volta no mercado de trabalho é muito grande. Então, realmente, o recurso do seguro-desemprego, ele é direcionado, mas a gente sabe que muitas vezes por essa realidade acaba não utilizando. Mas seria interessante a pessoa separar um pouco desse recurso pra qualificação profissional. É isso. Agora, o que mais que a gente pode fazer? Você vivencia, mais do que ver, né, Rafael, vivencia todos os dias uma fila enorme de pessoas em busca de trabalho. Hoje em dia, o desemprego não tem mais uma idade específica, tá pegando aí praticamente qualquer faixa etária? Sim, mas também tem muitos jovens que querem entrar no mercado de trabalho quanto antes. Isso também facilita essa questão do programa Jovem Aprendiz. Nós estamos, na Agência Central de Curitiba, nós estamos trabalhando com muitas vagas que não exigem experiência pra que realmente tenha uma facilidade maior desses jovens entrar no mercado de trabalho. Um exemplo são as vagas de telemarketing, que hoje nós estamos com mais de 250 vagas disponíveis e são vagas que não exigem experiência, mas exige uma escolaridade, que tem que ter um ensino médio completo. Então, realmente, assim, nós estamos em busca realmente de trazer essas oportunidades pra agência e facilitar essa entrada no mercado de trabalho desses trabalhadores. Hoje o trabalhador não pode falar não, a vaga que aparece, permanece. Acaba indo. E outra dica que a gente normalmente passa é a questão da mudança de área. O trabalhador estar aberto à mudança de área. Isso realmente é fundamental pra que ele consiga entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Deixa eu voltar ali com a Thaís Santana rapidinho lá na fila, falando, mostrando pra gente. E eu quero frisar isso aqui, uma sequência de desgovernos. Um governo que está completando agora praticamente aí quase seis meses, que ainda está meio pisando em ovos, meio atabalhoado, tentando corrigir erros do passado, cometendo erros novos. E isso é comum de acontecer. Mas a gente precisa fazer esse país entrar nos trilhos. A desculpa de que lá no passado fizeram muita coisa errada, ela não cola mais. Quem está com a bomba é que tem que desarmar ela, hein, Thaís? Exatamente. Não tem outro caminho, né? A gente vê aí a grandiosidade de uma fila pra 180 vagas, né? E passando quarteirões aqui, muita gente buscando. E a gente, você chamava atenção, um número expressivo também de tempo sem um trabalho. E não é que as pessoas ficaram paradas de braços cruzados, não. Elas estão indo atrás, mas não estão encontrando. Você ouviu o rapaz há pouco falando. Ele veio aqui várias vezes, inclusive na própria agência, mas está difícil, está complicado. Não à toa que está essa imensidão aqui. Eu volto aí com você e na torcida, né, pra que essa situação possa mudar. Porque é muito triste ver pessoas de todas as idades buscando aí uma oportunidade e não é de hoje, Riva. Importante a gente ver algumas atitudes desse governo de desburocratização. Isso é fundamental, o nosso sistema é muito burocratizado. A gente precisa achar soluções e parecem que estão começando a se movimentar. Isso é fundamental, recuperar a confiança do empresariado. Recuperando a confiança, a gente não vê situações como essa aí. Uma fila quilométrica e gigantesca. A partir do momento que fica muito claro pra onde nós vamos caminhar, fala de forma governamental, econômica, aí a coisa começa a se recuperar. Teve gente que chegou às duas horas da manhã. Tem gente que chegou agora, já tá no fim da fila e já sabe que não vai ter essa senha pra poder vir de fato e conseguir aí pelo menos lutar por uma dessas 180 vagas que estão abertas. Algumas pessoas falam assim, mas o que culpa tem o governo nessa hora? Governos passados, governo de agora. Restabelecer a regra do jogo. Mostrar qual é a regra que será jogada. A partir disso, o empresariado volta a contratar. Você não tem a dúvida. Quando as coisas ficam bem claras pra todo mundo, pra onde vamos caminhar, aí você tem a facilidade, recupera a confiança do empresariado e aí há a contratação. Mas esse é o retrato do Brasil atual. Lamentavelmente, uma imagem como essa de uma segunda-feira. Nós estamos no dia 6 de maio do ano de 2019. São 500 senhas pra 180 vagas. E a fila na Agência do Trabalhador de Campo Lago dá voltas, voltas e mais voltas. Minha solidariedade com essas pessoas aí que consigam o tão sonhado emprego de novo o mais rapidamente possível. Rafael Santos, obrigado. Essa é uma realidade, mas parece que a coisa começa a se movimentar. Hoje nós estamos com quantas vagas lá na Agência do Trabalhador? Hoje, na Agência Central de Curitiba, aproximadamente 900 vagas disponíveis. Muitas oportunidades, principalmente no setor de serviços e comércio. Eu gostaria de salientar que aqui no Paraná, realmente, nós temos um destaque na geração de emprego. É isso. Então, desde o início do ano, o governo Ratinho Júnior, junto com o nosso secretário Nele Prevô, estão apoiando demais essa questão da agência, do trabalhador, seja a Central de Curitiba como de todo o Estado, pra realmente trazer essas oportunidades e que a gente possa estar colocando essas vagas dentro do sistema público de emprego pra que a gente possa oferecer com mais facilidade a população. Isso só reforçando a questão dos documentos necessários com relação ao seguro-desemprego, que é importante e muitas pessoas acabam tendo que retornar pela falta da documentação. Então, a documentação necessária é o requerimento do seguro-desemprego, a carteira de trabalho, os documentos pessoais, RG e CPF, também o termo de quitação e de homologação, e o comprovante de saque do FGTS ou extrato de conta vinculada da Caixa. Esse realmente é uma comprovação de vínculo, que também precisa ter. É louvável que a gente tenha visto aqui no Estado do Paraná essa mobilização e tudo mais, você sabe disso, não falo de pessoas, eu não cito nomes, eu falo políticos, eu falo governo, mas a gente vê aqui uma tentativa de fazer o jumbo sair do chão. E é isso que nós temos que ver no Brasil inteiro. E não estou falando só de governo federal, estamos falando de estados, estamos falando de municípios. A gente precisa fazer esse jumbo gigantesco decolar. Para que isso aqui, põe a imagem lá para mim, está aqui do meu lado, né? Para que a gente não veja isso aí acontecer. Uma fila gigantesca como essa de pessoas em busca de renovar a esperança. O que acontece aí hoje a essas pessoas, renovando a sua ideia de preciso começar a buscar um emprego mais uma vez. O Rafael até mesmo falou aqui que a ideia do seguro-desemprego é que a pessoa busque uma requalificação profissional. O problema é o seguinte, as contas não param de chegar. Elas vêm, o boleto vence, o nome da gente vai para o Serasa, 68 milhões de brasileiros com o nome Serasado, Serprocado. E aí você não tem crédito de novo, não consegue empreender, não consegue comprar um nada. Aí nós estamos falando de gente que tem filho, que tem pai e mãe, que às vezes são dependentes. Estamos falando do cidadão comum brasileiro. Porque aquela grande elite maior, essa, meu amigo, na hora que a coisa aperta, fecha aqui, manda embora e continua mantendo o seu lucro. Mas é nós, o cidadão comum, que sentimos isso na pele todos os dias, quando acordamos cedo para trabalhar, mas não tem uma vaga. Tem a disposição, tem a ideia, tem o objetivo, mas não tem a possibilidade. E você cortar a possibilidade das pessoas é que é extremamente danoso para cada um. Nós precisamos de um grande pacto Brasil. Precisa assentar governo, precisa assentar oposição, precisa assentar governador de cada estado, prefeitos. Joga todo mundo lá em Brasília e faça um pacto por esse país. O Brasil é o país que menos cresce na América Latina. Nós temos um setor de turismo tão importante. Pensa para você, por exemplo, Paris. Paris recebe 90 milhões de pessoas por ano. O Brasil inteiro recebe 6 milhões. Olha como nós podemos crescer com esse turismo. Olha como isso é potencial no nosso país. Aí você vê que as coisas vão chegando. A gente trabalha aqui cinco meses para sustentar todos os governos. E aí quando você pensa que a coisa está caminhando numa boa, que vai começar a decolar, vem essa notícia do IBGE. E aí a sua água aumenta em 12,13%. E aí como é que você não vai ficar prejudicado com tudo isso? Tem horas que você tem que olhar a empresa pública com uma questão social. Não é só manter lucro e recuperar lucro de investidor. O sistema financeiro vai pensar nele. Não vai pensar que uma Sanepar, por exemplo, e uma Coppel, elas existem para servir o cidadão e não se servir dele. É só recompor o lucro para esses camaradas que nós queremos? Tudo bem que eles são importantes para investir para todos nós. É fundamental? É. Mas será que é isso mesmo só que nós queremos? Precisamos pensar, hein? Precisamos olhar para o cidadão como esse aí, né, Thaís? Que está na fila nessa segunda-feira, com criança no colo. Porque também não tem creche para pôr todo mundo para conseguir o seu trabalho. É complicado, Rivarola. Vamos aqui, ó. O jeito foi vir para a fila com criança, é? É. Não, não posso me arrumar. Ela ficou com... Não, tudo bem. Mas está aqui na fila, teve que trazer a criança porque não tem creche. Não tem creche com quem deixar. E não tem creche, na verdade, tem, mas não pegaram ele. Aí a senhora está sem deixar. Não, não tem com quem deixar. Tem desempregada? Faz uns quatro meses. Quatro meses. Isso. Agora está buscando. Agora sim, espero que eu consiga, né? Tem que levantar cedo. Muito obrigada, viu? Fica mais difícil, assim, conseguir emprego com o filho no colo? Eu acho que fica, porque a gente não tem com quem deixar. E se elas pensam que a gente não vai conseguir, né? Aí dá um certo receio. Mas é o quê? É o jeito, não tem que deixar, mas também a vida é assim, né? Aí, por favor, manda ela fazer. Ela está com vergonha de falar aqui, mas é... Veja só, que situação, né? Sem trabalho, não tem lugar para deixar a criança na creche. Corre o risco de, talvez, isso pesar na hora da entrevista. Mas é essa a realidade que a gente enfrenta aqui, diante da fila. A gente pode pegar qualquer ponto da fila, Rivaroli. Infelizmente, a gente tem encontrado muita dificuldade para quem está em busca de emprego. E a gente vai ver essas histórias frequentes e recorrentes, lamentavelmente. No meio desse Pacto Brasil, nós temos que colocar o setor produtivo junto. Se todos nós colocarmos uma ideia única de recuperar investimento, recuperar emprego nesse país, e não ficar só pendurado em cima da reforma da Previdência, nós vamos fazer a coisa andar. Ela é essencial, ela é fundamental, mas ela não pode ser a única solução. Nós precisamos encontrar outras alternativas. Thaís, obrigado, bom dia, bom trabalho para você. Rafael Santos, obrigado por você ter permanecido com a gente nessa ideia. falando que aqui o Jumbo, o Jumbo Paraná, começa a decolar com boas atitudes, mas ainda é uma situação muito delicada que a gente vive. Valeu, obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado, estamos à disposição. 900 vagas na Agência do Trabalhador, emprego.pr.gov.br. Você vai lá, marca a sua entrevista, faz o agendamento também, para você buscar o seu seguro-desemprego.